Música Domingo eu fiz um espaguete aqui na minha casa com esse molho de tomate rústico que ficou simplesmente maravilhoso Aí eu pensei, eu tenho que compartilhar essa receita no meu canal Sabe por quê? Porque além dele ser maravilhoso, ser uma delícia ele é super fácil de fazer ele fica pronto em 10 minutos com ingredientes que você tem em casa Então vamos fazer esse molho Sejam bem-vindos a mais uma receita do canal Cozinhando na Europa Eu sou a Rosane e hoje nós vamos fazer essa delícia de molho Vamos à receita? Eu tenho aqui azeite mais ou menos umas 3 colheres de sopa Fica até o gosto Aqui eu tenho uma manteiguinha de ervas que já está no canal E aqui eu tenho 6 dentes de alho bem laminadinhos que eu laminei com a mandolina Com esse aparelho aqui Mas se você não tiver, não tem problema Você pode usar uma faca desde que você corte bem fininho o alho Parece que é muito alho, não é? Mas não é não Vocês vão ver só como é que fica Aí eu vou abaixar um pouquinho o fogo Eu cortei Cortei em 4 e depois cortei novamente ao meio Então eu cortei um tomate em 8 passos Gente, vocês não imaginam o cheiro que já está aqui nessa cozinha Aqui, olha, eu tenho sal, pimentinha do reino Que eu uso uma pimenta Que são 3 pimentas A vermelha, a preta e a branca Agora eu já posso aumentar um pouquinho o fogo de novo Olha que lindo, gente Que já está Nossa E aqui eu tenho um raminho de tomilho assim Que eu peguei e soltei ele e debulhei ele aqui Se você não quiser colocar tomilho, tudo bem Mas olha, dá um sabor incrível Então eu aconselho que você use Nesse meio tempo eu já coloquei uma panela de água para ferver Para a gente poder cozinhar o espaguete Olha, o molho está pronto É bom que você não fique mexendo muito Para o tomate ficar assim inteiro Olha, não tem um pingo de água Nós não colocamos Essa água do próprio tomate Olha, a água do macarrão já ferveu Então eu vou salgar essa água Como se fosse assim uma água do mar Então a água do macarrão Ela tem que estar bem salgadinha Então eu vou colocar aqui O equivalente A 200 gramas de massa Não já tem outro aqui Vou colocar mais um pouquinho Vou ajudar aqui Nunca se coloca, tá gente Azeite, óleo na água do macarrão Não há necessidade E outra coisa Quando você coloca óleo Ele acaba impermeabilizando E o molho não fixa ali na massa Principalmente as massas que tem ondulações Que são riscadas De jeito nenhum a gente coloca Não há necessidade Aí o macarrão vai cozinhar aqui Por aproximadamente nove minutos Eu sempre tiro ele um pouquinho antes Porque ainda vai levar ao molho que está quente Para ele ficar uma massa bem al dente Olha, está pronto já Já cozinhou Como é que você sabe que o macarrão está cozido? A melhor maneira é provando Pega aqui um fiozinho E prova Ele vai ter uma certa resistência E está bom Bom pessoal Já escorri o macarrão O molhinho está aqui Que eu estou dando mais uma esquentadinha nele Agora Vamos botar essa massinha aqui dentro Hum Que delícia Olha gente Aqui gente Sem cerimônia Vira na travessa Olha que delícia Olha que delícia Tira esse alhozinho aqui Umas folhinhas de manjericão Gente Gente O cheiro está uma coisa de louco E olha Queijinho E mais um Piozinho de azeite Só para completar a festa Olha que lindo Olha que lindo Mais uma folhinha de manjericão E mais um queijinho E mais um queijinho Se você estiver gostando dessa receita Dá o like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Compartilha com as notificações Compartilha com os teus amigos Que esse molho com essa massa Tem que ser compartilhado Agora a gente vai provar Que delícia Gente Esse tomate Manjericão Tomilho Manteiga Azeite O queijo Casamento perfeito Olha Espero que vocês façam Que vocês gostem Muito obrigada Um beijo para vocês E até a próxima receita